Atenção nação colorada, atenção. O Inter, o Esporte Clube Internacional, está firmando uma parceria com instituições de ensino. A Ubra é uma delas. O lançamento está acontecendo agora no estádio gigante da Beira Rio. Quem está lá é o repórter André Bresolim, que conversa ao vivo por telefone conosco. Posso entregar teu time ou não, Bresolim? Tudo bem? Tudo bem, Bives. Como é que tu está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E tu? Está tranquilo aí. Está em casa, né? Tudo em ordem. Três meses depois do Rio de Janeiro, a gente volta com essa parceria. Só que agora o assunto é futebol, esporte clube internacional. Nós estamos aqui, Bives, no estádio Beira Rio, na Universidade Corporativa Colorado, na sede da universidade. que vai ser lançada hoje. Na verdade, é uma parceria que o Inter está fazendo com mais de dez instituições de ensino para desenvolver competências dos funcionários. Enfim, uma série de benefícios. E, inclusive, assim, Bives, uma das especializações, uma das parcerias, uma das grandes instituições é a Ubra. A especialização na área de educação física. E para falar um pouquinho mais sobre essa parceria, Bives, eu estou aqui com o nosso reitor da Ubra RS, Marcos Fernando Zimmer. Ele vai falar para a gente agora a sua expectativa e os frutos dessa parceria entre um grande clube de futebol brasileiro, que é o Internacional, e uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, que é a Ubra. Tudo bem, Reitor? O que se pode falar, Rios? Bom, primeiro, é uma alegria poder estar aqui. Aqui é a minha casa, né? Porque eu sou colorado de coração. Mas, fora isso, nós fomos desafiados pelo Internacional com esse projeto. Desde que nos foi apresentado, já no ano passado, a ideia, achamos a ideia muito interessante. Primeiro, ela é inovadora. É a primeira vez que se tem conhecimento de um clube de futebol lançando sua própria universidade e através de parcerias com instituições de ensino. Então, é um desafio muito interessante. O espaço aqui ficou maravilhoso, né? Estou encantado com o espaço. Os alunos terão aqui um ambiente de aprendizagem de primeiríssimo mundo, né? Com acesso a mais alta tecnologia. E isso tudo vai proporcionar cursos de grande qualificação, né? Que os alunos, qualquer um, poderá procurar aqui através dessa parceria que nós estamos firmando hoje com o Internacional. Aí, Bises, portanto, a participação do nosso peitor, tu tens algum questionamento a fazer, alguma dúvida, aproveitando que nós estamos aqui, ainda não começou a cerimônia de lançamento, ela vai acontecer em breve mesmo. Muito bem. A única pergunta seria essa. Algumas áreas que tu podes apontar já deste projeto? Áreas do conhecimento? É. O que a gente pode apontar é o seguinte. Em relação à nossa instituição, a UBRA, vai ter especialização, uma pós-graduação na área de educação física. Agora, a gente sabe que as informações que eu tenho, tem outras instituições de ensino que vão ter áreas em gestão do esporte, negócio, né? Mas, para nós, a área da educação física, que eu acho que é muito, acho que é salutar e é muito importante, e aí não é nem a questão do seu Internacional. Tanto o Inter como o Grêmio, nós sabemos isso, que são clubes que, pela infraestrutura e pela história que tem, podem oferecer, assim, aos alunos da nossa instituição, aos futuros alunos, uma condição excepcional, amigo. Muito bem. Acho que a gente é referência aqui, tanto pelo Complexo Esportivo da UBRA, no campus de Canoas, mas também pelos professores, muitos deles, agora estou lembrando do professor Carraveta, que faz parte do Internacional, desse plantel do Internacional. Então, a gente fica muito honrado aqui da UBRA, com essa grande parceria, com o campeão de tudo, né, Bresolim? Exatamente. Inclusive, se quiser mais algum detalhe disso, desse questionamento que você fez a pouso instante, o reitor Marcos Zimmer, ele pode falar mais alguns detalhes a respeito dessa parceria, que dentro, em breve, nós teremos a cerimônia de lançamento da Universidade Corporativa Colorado, amigo. Muito bem, está... Nós temos aí a previsão de dois cursos de pós-graduação lá do Censo, no início, né, dessa caminhada. Vão ser cursos focados para a área do futebol. Esse é um dos objetivos desse projeto, atender também o clube nas suas demandas, em termos de futebol. E aí, entra todos os aspectos que envolvem o futebol, desde a parte técnica, a parte de gestão, a parte do próprio negócio em si. Isso tudo vai ser explorado nesses cursos de pós-graduação. E lembrando que o Sócio Colorado tem um valor diferenciado de mensalidade para esses cursos. Então, nós vamos atingir aqui todo o estado do Rio Grande do Sul e todo o Brasil, naturalmente. Então, os interessados poderão já ir buscando as informações, primeiramente, no site do Internacional. E, posteriormente, nós estaremos liberando as informações também no site da Ubra, para que todos que tenham interesse em buscar essa formação aqui diferenciada, inovadora, possam fazê-la através dessa parceria. Muito bem. Muito bem. Um grande abraço aos amigos colorados, que estão aí no Gigante para Sempre. E fica aqui essa iniciativa, esse exemplo, que possa ser expandido para outros clubes. Boas ideias podem ser copiadas, independente da cor. Se é vermelho ou azul, parabéns ao Esporte Clube Internacional pela iniciativa, por ser pioneiro. E também, parabéns à Universidade Luterana do Brasil, que firma essa parceria com os vermelhos, mas, por que não, outras parcerias com os Azuis, defendendo agora o meu lado, né?